Valorize a imagem que a sua empresa passa no mercado através da apresentação dos profissionais. Olha, uniformes especiais comercial Roseli. Você pode fazer agora uma visita, marcar uma hora e aqui você vai encontrar todo tipo de uniforme, desde uma multinacional, bancos, até uma recepcionista que você tem no seu consultório, você pode colocar um uniforme especial aqui da comercial Roseli. É uma empresa que trabalha desde os uniformes sociais, roupas para executivas, sempre com bom gosto, vários tecidos e numeração completa. Por exemplo, esse kit que ela colocou agora em promoção é um blazer e acompanha uma calça e uma saia no mesmo tecido. R$192 e você paga em três vezes sem juros, R$3,64. Tem outros modelos, outros cortes. O importante é isso, a sua empresa com toda a equipe uniformizada, super bem apresentável. E aqui você vai encontrar o tecido que é próprio para esse tipo de roupa, que dura bastante, é fácil de lavar e até eles dão dicas de acessórios para todo mundo ficar sempre bonito. Desde camisas, camisas você tem vários tecidos, tá? Tem crepe, tem ali, por exemplo, com outra gola. A partir de R$26, você já coloca todo mundo uniformizado com camisa bonita. Ó, acessórios como eu já te falei. Por exemplo, aqui se você de repente quer até experimentar, faz o seguinte, venha, faça uma visita, tenha pronta entrega, uma numeração completa, tá? E todo mundo que trabalha, executiva, quer comprar roupa para trabalhar, excelente qualidade, preço bom. Vem aqui, ó. Exemplo, se você quer colocar na sua empresa uniforme vermelho, ó, o blazer, e eles vão montar um kit, tá? Com duas saias, R$100 em dois pagamentos de R$50. O blazer com mais duas peças. Vamos colocar aqui um branco, por exemplo. O branco já vai uma saia e uma calça. Também por R$100, dois pagamentos de R$50. Enfim, você pode negociar uma empresa muito grande, tem numeração completa para ter dinheiro dos seus funcionários. Ou, se você quiser, para apenas uma recepcionista, você encontra tudo aqui na Comercial Roseli. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, sábado até às 13h, aqui é Rua Pará, número 50, no quinto andar. Marque uma visita 231-0032. Qualidade, bom preço e um bom atendimento. Venha conhecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.